A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, negou o pedido para suspender duas ações penais contra acusados de promover o grupo extremista Estado Islâmico no Brasil. Segundo o processo, os acusados são investigados por promover o Estado Islâmico e por possível planejamento de atentados terroristas e outras ações criminosas. A Defensoria Pública pediu para reunir a ação penal dos suspeitos sob a alegação de que todos os réus teriam, em tese, praticado a mesma conduta. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido por considerar que as imputações e os elementos a serem demonstrados em cada ação penal são diferentes. No recurso ao STJ, a defesa dos acusados solicitou a reunião dos processos. Liminarmente pediu que até a decisão final, a tramitação das ações fosse suspensa. A ministra Laurita Vaz negou o pedido. Ela considerou que as razões apresentadas nas instâncias anteriores demonstram indícios de que os fatos não são exatamente os mesmos. Por isso, a ministra determinou que sejam solicitadas informações às instâncias ordinárias e que seja ouvido o Ministério Público Federal antes do julgamento do mérito do recurso.